Olá, maternal! Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem e sempre se cuidando. Hoje a gente está passando aqui para estar explicando mais três folhas de atividades da apostila de sala de aula, lá da escola. Então, vamos para a nossa primeira atividade? Nossa primeira atividade é essa daqui, ó. Na página 1515. Desenhe a parte da história, a roupa nova do imperador. E que você mais gostou. Então, como nós não temos essa historinha aqui, a roupa nova do imperador, pede para a mamãe, para o papai e para o responsável procurar na internet que lá tem, tá bom? Aí vocês vão escutar a historinha que o papai e a mamãe responsável vão contar e depois vocês vão desenhar aqui a parte da história que vocês mais gostaram. Vocês podem desenhar de lápis de cor, de giz de cera, o material que vocês tiverem e quiserem, tá certo? Então, vamos lá para a nossa segunda atividade do dia. Nossa segunda atividade é essa daqui, ó. Da página 1717. Você sabia que o Brasil já teve um rei? Observe a obra de arte e depois desenhe um rei ou uma rainha. Então, vocês vão observar essa obra de arte, vão ver o que tem, o que é. E depois aqui vocês vão desenhar ou um rei ou uma rainha. O que vocês quiserem, os dois vocês desenham, tá bom? E a mesma coisa, aí vocês podem pintar, desenhar com o material que vocês tiverem aí. Então, vamos lá para a nossa terceira e última atividade do dia. Que é essa daqui, ó. Da página 1919. Então, vamos ver o que está pedindo aqui. Ouça e repita o trava-língua. Depois, marque os quadrinhos que correspondem às personagens que estão vestidas de rei e rainha. Então, aqui está o nosso trava-língua. A tia de velha lê para vocês. Depois, vocês pedem para o papai, para a mamãe, para o responsável. Lê novamente, para vocês poderem repetir com eles o trava-língua, tá bom? Depois que vocês leem o trava-língua novamente. Aí, aqui vocês vão vir e colocar um xizinho nos nossos personagens do coque. O coque está representado de rei e rainha. Só colocar um xizinho embaixo no quadradinho, tá bom? Então, vamos lá para a leitura do trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do rodovalho. O rato arroê roía. A rosa rita ramado. Do rato arroer se ria. A rata roeu a rolha. Da garrafa da rainha. Tá certo? Então, esse aqui é o nosso trava-língua. Bom? Então, não esquece de pedir para o papai e para o mamãe e para o responsável ler novamente. Para vocês poderem repetir novamente com eles. E também não esquece de pedir para o papai e para o mamãe e para o responsável tirar foto e filmar. E mandar para a tia Di e para a tia Jaque por e-mail. Ou nas redes sociais do colégio. Que nós estamos seguindo vocês por lá também. Tá bom? Um beijo e até a próxima.